Oi, oi meus amores! Seja bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Vocês me pediram e eu vim trazer hoje pra vocês como que eu faço esse acabamento aqui nos meus panos. Já quero te convidar aí a se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo, deixa aí seu like, seu comentário e se gostou já compartilha, tá bom? Olha só, ultimamente eu tenho trabalhado muito esse acabamento aqui nas minhas bonequinhas, meus panos de bonequinha, né? Que fica esse acabamento mais arredondado, pegando, ó, dando continuidade aqui no acabamento da saia. Fica muito bonito, gente, e ele é muito fácil de fazer. Renata, quero fazer, mas eu não tenho máquina pra costurar. Aqui o meu eu costurei na máquina, o acabamento. Mas, gente, esse acabamento você pode fazer com a termolina também, tá? Que não vai deixar o seu pano desfiar e não precisa você levar na máquina, tá? E pra você fazer com a termolina eu deixo pra vocês também como está tirando a medida. Eu gravei, gente, tudo pra vocês nesse vídeo, desde o recorte até o caseado aqui com o crochê. Então, assista o vídeo até o final pra que você entenda como fazer pra colocar na saia de crochê, pra levar na máquina e pra fazer com uma termolina. Assista o vídeo até o final, tá? E não esqueça de estar compartilhando o vídeo, tá bom? Aqui na nossa descrição do vídeo eu vou estar deixando pra vocês o link de como que eu costuro minha saia. Minha saia eu ainda não costurei, mas eu vou estar levando ela na máquina já pra costurar. E eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro pra vocês como que eu costuro com a linha invisível na máquina. Trabalhando com a linha invisível, você não precisa estar trocando de linha quando a saia muda de cor. Eu trabalho uma costura reta só, de uma ponta a outra, e fica um trabalho muito bonito e não solta, tá bom? Então, assista, gente, o vídeo até o final, tá? Tem um trabalho lindo, tem o passo a passo dessa boneca aqui no canal também. E da saia e o link, gente, você encontra tudo na descrição do vídeo. Da boneca, da saia, da costura da saia, tudo. Então, vamos lá? Tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Olha só, tô aqui com o meu pano, né? Coloquei ele aqui. Não tá passadinho, gente, porque o foco aqui é mostrar pra vocês como que eu faço com o acabamento. Então, dispensa aqui o passar. Mas se você quiser passar o passo seu, nós já temos o passo a passo dessa princesa linda aqui no canal, tá? Inclusive, vou deixar o link do passo a passo dela na descrição do vídeo. E também dessa saia maravilhosa que eu fiz pra ela. A gente fez saia e vestido também, tá? Mas, ó, tá aqui o meu pano. Ele vem com a barrinha, o pano Santa Margarida, ele vem com a barra só dos lados, ó. Nas laterais. E aqui embaixo não vem, nem embaixo, nem em cima. Na parte de cima, eu vou fazer a minha barra normal, de ponta a ponta, tá? Agora, nessa parte de baixo aqui, sempre que eu vou fazer panos com esse tipo de acabamento, eu sempre tenho uma saia, tá? Já pronta, o modelo da saia é pronta. Ou eu pego uma, né, que eu uso sempre como um piloto, um padrãozinho, que tem mais ou menos o tamanho das outras que eu vou pegar de ponta a ponta, ó. Tá? Então, é bom você sempre ter um padrãozinho pra esse tipo de trabalho. Ou qualquer outro modelinho que você tiver. Até mesmo pra riscar o pano, eu sempre risco o meu pano depois que eu posiciono aqui a saia. Então, eu posiciono a saia, vejo a altura que eu vou deixar aqui, ó, da minha barra. Sempre me perguntam isso também. Quanto centímetro que eu deixo aqui da barra. Isso varia muito de modelo de saia que eu vou estar utilizando. Mas eu sempre pego uma saia, tipo essa daqui, ó. Peguei ela, posicionei aqui, deixei o espaço de fazer a barra. Aí, eu venho e posiciono minha boneca aqui em cima. Risco daqui pra cima. Sempre eu faço isso. Pego lá uma saia e vou medir aqui, ó. Normalmente, é quase... A minha saia, elas têm quase o mesmo tamanho, ó. Mesma altura das minhas bonecas, tá vendo? Então, eu deixo quase que o mesmo tamanho aqui pra baixo. Mas vamos lá. Hoje, nós vamos estar fazendo o corte. Mostrar pra vocês como que eu faço esse acabamento. Posicionei aqui minha saia. Eu tô só com a mão aqui, gente. Mas vai dar certo. Ó. Posicionei e ficou o mesmo tamanho aqui pros dois lados. Quando eu vou fazer esse tipo de acabamento, se você cortar ele rente aqui, a altura que você quer, e você for fazer a barra, ele vai ficar menor. Então, você só vai cortar rente se você for fazer o acabamento com a termolina, tá? Você cortou aqui, passou a termolina, esperou secar dos dois lados. Aí, ela não vai desfiar e você não precisa fazer a barrinha. Mas como eu vou fazer a minha barra na máquina, eu tenho que cortar um pouquinho antes, porque eu vou fazer a dobra e passar a costura, tá? Aí, com uma dobrinha, ele vai pegar a altura aqui que eu quero. E o que eu quero é que esse acabamento aqui siga, ó, esse ovalzinho aqui no meu pano, pra ficar aquele boleadinho lindo que vocês querem muito saber como que faz. Então, eu já tenho aqui minha medida. Ó, vou cortar esse triângulozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse tamanzinho aqui, ó. Não vou... Tá vendo? Fica espaçado ali da saia, ó. Mais ou menos um centímetro da saia, que eu vou usar pra fazer a minha barra. E depois que a minha barra estiver pronta, ele vai pegar mais ou menos aqui, tá? Então, ó, vou tirar esse pedacinho aqui, ó. Bem certinho, bem retinho, ó. Vou tirar esse pedacinho. Deixa eu só cortar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, já cortei. É porque eu tô com a mão só. Meu tripézinho quebrou, ó. Tá vendo? Posicionei ele e cortei, ó. Esse pedacinho aqui, eu vou usar pra tirar a medida do outro lado. Tá vendo? Ficou mais ou menos, ó. Quase a largura de um dedo pra chegar na pontinha da saia. Eu vou usar ele pra tirar a medida aqui do outro lado. Eu coloco ele aqui pelo verso, ó. Do meu pano. Assim. E vou fazer o corte. Ó. Tá vendo? Cortei. Ó. O mesmo tamanho. Tamanho, tá? Aí, depois, na hora de finalizar, eu venho e posiciono a saia aqui no cantinho. Aí, vai ficar assim, ó. Tá vendo? O cortado foi... Gente, olha o pedacinho que é bem pequenininho, olha. Bem pequenininho. Tá vendo? Tirou mais ou menos a largura aqui só da... Daquele... Daquele durinho do pano, ó. Olha, ele passa bem aqui. Bem pequenininho, tá? E tira o mesmo tamanho dos dois lados. E agora, eu vou levar pra máquina. Vou fazer uma dobrinha aqui fininha, tá? Dobrei uma vez. Dobra a segunda vez. Vai dar duas dobrinhas. E vai ficar mais ou menos dessa largura aqui, ó. Depois que eu fazer as duas dobras, ele vai ficar mais ou menos dessa largura assim. Tá? Aí, eu vou fazer daqui e vou vir até aqui. Como eu disse pra vocês... Renata, eu não tenho máquina de costura. Como que eu faço? Você vai medir a sua saia. E quando chegar bem na pontinha da saia, você pode cortar e fazer o acabamento com a termolina. A termolina vai deixar durinho e não vai deixar desfiar o seu pano, tá? E tu pode trabalhar o crochê normalzinho, que vai dar certo. Então, eu vou levar pra máquina agora e vou costurar. Vou mostrar ele pra vocês. Ele já costurado. Olha só, meus amores. Meu pano já cortado, já costurado. E esse aqui foi mais ou menos o que diminuiu do meu pano, tá vendo? Porque, ó, ele desceu aqui, né? Eu dobrei aqui e dobrei aqui embaixo também essa parte durinha aqui do tecido, ó. Tá vendo? Então, ela veio mais ou menos aqui. Isso aqui foi mais ou menos o que diminuiu, o que deu mais ou menos a largura de um dedão, ó. Porque eu dei duas dobrinhas aqui, tá? Ó. O importante é ficar os dois lados do mesmo tamanho. Eu vou juntar aqui as duas pontas, ó, pra vocês verem. Ó lá, ó. Tá vendo? Ficou do mesmo tamanho. Se ficar um pouquinho maior, um pouquinho menor, não tem problema não, tá? Ó. A gente conserta isso na hora do crochê, não vai dar nem pra perceber. Aí, eu vou posicionar aqui minha saia, só pra vocês verem, ó. Agora, eu vou fazer o acabamento no crochê com vocês. Vou mostrar também como que eu faço o meu acabamento. Posiciona ali bonitinho, posiciona aqui, ó. Nas pontinhas, ó. E faz o acabamento. Eu faço com picôzinhos. Dependendo do bico da saia, eu ponho ali uns dois biquinhos. Tá? Mas, ó. Vou fazer só com picôzinhos que vai dar continuidade desses picôzinhos aqui da ponta, ó. Bem que sim. Vai ficar bem bonitinho. Vou mostrar agora pra vocês como que eu faço, ó. A saia posicionada. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o crochê, ó. Ó. Pra fazer aqui o meu caseado, eu vou usar a mesma linha que eu usei na saia. Aqui é a tex 288. O fio é 100% polipropileno, tá? Mas você pode estar fazendo colinha de algodão. Esse acabamento aqui, gente, você vai usar a linha de sua preferência, que você é acostumado a fazer os seus barradinhos. Como eu usei na saia a linha de polipropileno na cor salmão, ó. Essa daqui. Então, eu vou fazer o acabamento nela, né? Com essa volta, que é a última aqui da carreirinha que eu usei, ó. Eu vou usar, então, essa daqui. A agulha é 1.75. Um isqueiro, porque a colinha de polipropileno eu faço o acabamento com o isqueiro. E uma tesourinha, tá? Aqui eu vou usar a mesma tesoura que eu já tô... Já tô utilizando aqui. Então, vai ser o tesourão mesmo. E essa parte aqui, gente, é bem simples. Tanto que eu vou começar já aqui na parte de baixo. Já mais ou menos aqui no meio, tá? Vou prender aqui o meu fio, ó. Com a laçadinha. Ó, eu vou começar mais ou menos aqui no meio. Fazendo pontos baixos, duas correntinhas. Um acabamento bem simples, ó. Venho aqui e faço o meu ponto baixo. Ó. Uma, duas correntinhas, dou um espacinho, ponto baixo. Uma, duas correntinhas, um espacinho, ponto baixo. Nessa parte de baixo, eu não trabalho ponto picô. Porque a minha saia vai cobrir, né, aqui e não vai ficar nem mostrando essa parte. Então, só faço assim mesmo. Ponto picô, eu faço apenas nas laterais e na parte de cima. Ó, vou fazendo assim. Ponto baixo, duas correntinhas. Vai ficando assim, ó. Vou fazer até chegar aqui nessa quina, que é a nossa curva, ó. Olha só, cheguei na curvinha, tá? Ó. Aqui, ó. Na minha curva, vou fazer uma correntinha no mesmo ponto, aqui embaixo, um ponto baixo. Vou fazer toda essa voltinha. Uma correntinha no mesmo pontinho, um ponto baixo. Uma correntinha na mesma pontinha, um ponto baixo. Ó, fiz essa curvinha de baixo. Agora, vou trabalhar ponto picô. Três correntinhas. Venho nas duas lançadinhas desse ponto baixo. Faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Dou um espacinho, venho no meu pano, um ponto baixo. Três correntinhas. Venho nas duas lançadinhas desse ponto, faço um ponto baixo, formando um ponto picô. Dou um espacinho, venho no meu pano, um ponto baixo. Três correntinhas. Venho nas duas lançadinhas, um ponto baixo, formando um ponto picô. No meu pano, um ponto baixo. Três correntinhas, venho nas duas laçadinhas do pano, um ponto baixo, deixo um espacinho, um ponto baixo. Ainda dá pra me fazer mais um, então, vou fazer mais um, três correntinhas, venho nas duas laçadinhas, um ponto baixo, formando ponto picô, venho aqui no cantinho, ó, um ponto baixo. Aqui eu já cheguei no meu outro cantinho, olha que gracinha que ficou aqui. Aqui eu posso fazer um ponto picô de seguir, ou você pode fazer esse acabamento aqui, que são quatro pontos baixos no mesmo furinho. Eu vou fazer aqui três correntinhas, venho aqui no mesmo lugar, um ponto baixo, desço cá no mesmo ponto. Um ponto baixo, vou fazer mais um, três correntinhas no mesmo, um ponto baixo, ó. E vou voltar no mesmo furinho, um ponto baixo. Aqui eu fiz o meu segundo cantinho, esse segundo cantinho aqui já é o que vai pegar a lateral do meu pano. Então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco pontos picô aqui na lateralzinha, e esses dois aqui é o que faz a curva. Essa curva você pode fazer assim com os dois picôzinhos, como eu fiz, ou pode fazer assim, ó. Um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo, correntinha, e vai ficar assim, tá? Eu acho que assim fica bem bonitinho, dá um acabamento bacana. Fiz aqui meu ponto baixo, eu vou trabalhar, é... Às vezes eu trabalho dois, duas correntinhas, um ponto baixo, trabalho por duas vezes, às vezes trabalho três, quatro, e assim vai, tá? Eu vou trabalhar aqui seis, ó. Um bloquinho, duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, um ponto baixo, já foi dois. Duas correntinhas, um espacinho, um ponto baixo, foi três. Tem meninas que trabalham ponto picô por toda a volta, né? Eu já faço assim, mais simples. Fica um acabamento bonito, e simples, e rápido também, né? Uma, gente, que tem... Se tem uma coisa no crochê que eu não gosto de fazer, é casear, tá? Não gosto de fazer caseado, gente. Um, dois, três, quatro, cinco. Faço, porque tenho que finalizar o pano. Finalizar o pano, mas não sou muito fã, não. Esse daqui até que tá fácil de furar, sabe? Você coloca a agulha ali, ele tá furando, mas tem um pano que não ajuda. Fiz duas correntinhas, ponto baixo, ó. Seis bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo, eu vou fazer um picô. Tem uns panos que você faz, você vai furar ele, ele puxa o fio, sabe? Parece que a agulha não entra. Ai, eu não gosto, não. Não sou chegada. Ó, eu não tiro essa etiqueta aqui, tá? Eu procuro furar ela, porque vai com as medidas pra cliente, mostrando o pano que é, enfim. E aqui eu vou fazer mais seis bloquinhos, ó. Duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. E assim a gente vai fazer por toda a volta do meu pano, tá? Quando chegar lá no outro cantinho, eu vou mostrar pra vocês. Novamente, como que eu faço. E assim a gente vai fazer por toda a volta. Ó, fiz seis, seis bloquinhos. Seis caseadinhos. Vou fazer aqui minhas três correntinhas. Venho aqui nas duas laçadinhas do ponto baixo, faço um ponto baixo formando ponto picô. Dou um espacinho. E vou fazer um ponto baixo. E aqui eu sigo fazendo mais seis bloquinhos. Vai ficando assim, ó. A cada seis bloquinhos, um ponto baixo. Eu vou dar toda a volta do meu pano, tá? Seguindo essa sequência aqui, assim, ó. Olha só, meus amores. Fiz toda a minha volta, tá? Os cantinhos aqui em cima, ó. Fica assim. Ó. Já tem vídeo, tá? Mostrando como que eu faço o meu caseado no canal, tá? Então, fiz toda aqui a volta. Agora, eu cheguei aqui, ó. Na outra curva, no outro corte, né? Aqui da outra ponta. Já coloquei aqui o meu ponto baixo que fica nesse cantinho. Esse ponto baixo aqui do cantinho é basicamente esse daqui, ó. Que pegou aqui em linha reta, ó. Daqui, eu vim reto pra cá. Ó, aproximei aqui pra ficar melhor. Então, ó. Daqui, vim reto pra lá, tá? Esse daqui. E nesse mesmo furinho, eu vou trabalhar mais dois com ponto picô. Então, ó. Já fiz aqui meu ponto baixo. Vou fazer já o meu primeiro ponto picô. Três correntinhas. Vem aqui na laçadinha, faço um ponto baixo. Como eu disse no início. Se você não quiser fazer essa quina aqui com ponto picô. Você pode fazer um ponto baixo, uma correntinha. Ponto baixo, uma correntinha, tá? Fiz meu ponto picô. Volto aqui no mesmo lugar. Faço mais um ponto baixo. E vou fazer mais um picôzinho. Três correntinhas. Volto aqui no mesmo lugar. Um ponto baixo. E volto no mesmo furinho. Um ponto baixo. Fazendo esse ponto baixo aqui, eu já peguei minha linha reta aqui. E aqui, eu vou trabalhando pontos baixos. Pode dar o mesmo tanto do outro lado. Pode dar menos. Pode dar mais. Tá? Três correntinhas. Vendo as duas laçadinhas do ponto. Um ponto baixo. Deixo um espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Deixo um espacinho. Um ponto baixo. Três correntinhas. Ponto baixo. Deixo um espacinho, um ponto baixo. Três correntinhas. Nas duas laçadinhas, ponto baixo. Deixo um espacinho, ponto baixo. Três correntinhas. Um espacinho, ponto baixo. Deixo um espacinho, venho no ponto baixo, e esse ponto baixo já fica aqui na quina, ó. Então, ó, ficou assim. Três, seis, sete pontos baixos, e aqui do outro lado, três, seis, sete pontos baixos. Deu certinho. Nessa quina, eu tenho um, dois, três, quatro pontos baixos, uma correntinha de espaço, tá? Lembrando que aqui, onde a gente trabalhou ponto picô, você pode fazer assim também. Ponto baixo, uma correntinha, ponto baixo, uma correntinha. Então, quatro pontos baixos. Já tenho aqui um. Vou fazer mais uma correntinha, uma correntinha no mesmo lugar, o segundo. Uma correntinha no mesmo lugar, o terceiro. Uma correntinha no mesmo lugar, meu quarto ponto baixo. Ó, e assim eu trabalhei aqui o corte. E agora, eu vou pegar aqui a parte de baixo do pano, que eu trabalhei duas correntinhas, ponto baixo, duas correntinhas, ponto baixo. Até chegar ali no início. Duas correntinhas, deixo um espacinho, ponto baixo. Duas correntinhas, deixo um espacinho, ponto baixo. Duas correntinhas, deixo um espacinho, ponto baixo. Vou fazer isso até chegar no início, onde a gente iniciou. Olha só, cheguei aqui no final, fiz aqui meu último ponto baixo. Pra finalizar, eu faço aqui minhas duas correntinhas. Vou fazer um ponto baixíssimo, cara, o meu primeiro ponto baixo que eu fiz. Aqui a minha... Ó, fiz aqui meu ponto baixíssimo, eu já puxo aqui, corto aqui o meu fio. Ó, fiz o ponto baixíssimo, puxei. No mesmo lugar aqui que eu fiz o ponto baixíssimo, no mesmo ponto baixo, vou puxar essa ponta aqui pra trás. E aqui eu vou arrematar minhas duas pontinhas, tá? Aqui eu iniciei e aqui eu finalizei o nosso caseado. Queimo e aperto. Queimo e aperto. Ó, e fica assim. E está pronto, gente, o nosso caseado temido, caseadinho com recorte. Olha que lindo que fica, bem bonitinho, do mesmo tamanho. A gente vai posicionar agora a nossa saia, tá vendo? Aqui, ó, acho que ficou aqui, ó. Olha o tamanho que ficou aqui de distância, ó. Entre a boneca e a saia, bem pouquinho mesmo, tá? Então, vamos lá. Agora, colocando a saia. Ó, tirei aqui meu celular do tripé, voltei a ficar com uma mão novamente. Gente, olha que lindo que ficou esse acabamento, olha. A perfeição. Aqui minha saia ainda está solta, ó. Mas ela encaixa perfeitamente aqui no corte, olha o acabamento, tá vendo? Olha que bonitinho. Aqui, agora, o que que eu faço? Eu prendo a minha saia, deixo ela firme aqui com os pinguinhos de cola do próprio fio mesmo. Vou aquecendo, né? Vou fixando ela aqui no pano. Levo na minha máquina de costura. Já tem vídeo aqui no canal também mostrando pra vocês como que eu faço, tá? A prega da saia na máquina com a linha invisível, tá? Não vai aparecer aí, eu não preciso estar trocando de linha. Vale muito a pena você conferir esse vídeo. Inclusive, eu vou estar deixando o link dele também na descrição do vídeo pra vocês acompanhar, tá? Então, dá uma olhadinha, gente, na descrição do vídeo. Tem o link do passo a passo dessa princesa linda aqui. Tem o link do passo a passo da saia. E vou estar deixando o link também do nosso... De como eu prego aqui a saia, tá? Pra você estar vendo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou com alguma dúvida, chama aí nos comentários, tá? Que eu posso estar te ajudando. Se gostou, compartilha o vídeo. Já salva pra você estar fazendo depois. E se você fazer o seu assim, gente, me marca no Instagram. Que tem o mesmo nome aqui do canal, Renata Chaves Artes, tá bom? Então, é isso. Até a próxima videoaula. Tchau! 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 Tchau!